A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos. Como artista, acho-me animado e acho-me bom. A reação das pessoas é boa. Vai ser para uma animação, desde que digo boa noite até que digo adeus. Atuo em festas, arraiais, casamentos, esquemas das fitas. Feiras, tudo o que seja festa, eu estou lá. Considero-me um entertainer popular e só não peço para cantar em inglês. Isto não dá de espetáculo a espetáculo, tem muito que lhe diga, que eu já saí com as calças voltas de uma. Tanto que dançar. Há dois anos arranjei duas namoradas, entretanto arranjei mais duas. Tive quatro, só que nenhuma sabia que eram em terras diferentes. Uma vez numa discoteca que fiz, apareceram os quatro. Pronto, aí descobriu-se. Chatearam-se comigo. Mas continuam a ir aos espetáculos lá mesmo. Somos todos amigos. Isto de cantar em festas tem as suas vantagens. O tipo de espetáculo que eu faço é um espetáculo popular português, que anima todas as pessoas que estão à minha volta. E neste momento devido à pandemia tenho um show móvel. Bora lá, que esta noite vai ser louca. Mas és profissional? Não. Não, não, não. É um hobby? Não, eu faço isto. Fiz em 2018. Não, mentira. Em 2019 ainda não havia Covid. 253 espetáculos. Por isso não é hobby. O quê? Num ano? 253? A cuca não fez isso na vida. Mas o preço da cuca é diferente. O preço da cuca é diferente. Estou muito curioso para ver o que é que vais fazer. Espero que vocês gostem. E se te vir então, acima de tudo? Isso é muito bom. Divertir as pessoas nos tempos que correm. Num mundo em que o Manel está sempre a meter para baixo é muito importante. Não faz mal, não faz mal. É muito importante. Lá no fundo ele até é boa pessoa. É, é, mas é mesmo fundo. Tem que ir lá mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Ele está a olhar para mim. Não, Manela. 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 Miguel. O palco é teu. Boa sorte. Obrigado. Olha então, rapaziada, vamos começar. Oh! E quando toca o fudará. Quero ver. Vamos gritar os braços. Bratos no ar. Tcharala. Tá bonito. Ai, ai, ué. Mais uma. E quando toca o que o fudará. Vamos gritar. Ué, lé, lé. Bratos no ar. Tcharala. Eu quero ouvir agora. Ai, ai, ué. Mas espera que vamos à quinta da timaria. Comi-lhe o melão. Comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai. Na quinta da timaria. Comi-lhe o melão. Comi-lhe a melancia. E vocês? Ai, ai, ai. Comi-lhe tudo o que eu queria quando eu diverti malta. Para terminar. Vamos à nova. À nova. À nova. Espero que gostem. Vem. Vem. Vou-te fazer mexer. Curtir e enlouquecer. A ela vou-a desafiar. Por isso venham. Mas ligam o telemóvel na aplicação. Ao som desta canção que vai ficar viral. Sabe o quê? Ele é rainha TikTok. Ele é o rei TikTok. Tá na moda. Todo mundo se enfanar. Ele é rainha TikTok. Ele é o rei TikTok. Tá no grupo. E agora vou terminar lá em cima agora. Joga o braço em cima. Agita de alegria agora. Tô em modo gravação. Joga o braço em cima. Um solto enquanto agira. E deixe na batida. Até ao sonho pra terminar agora. Uou. 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 Quero ouvir. Você. Uou. Isso. Uou. Lá em cima. Joga o braço em cima. Agita de alegria. Agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima. Joga o braço em cima. Um solto enquanto agira. E desce na batida. Até ao sonho. Joga o braço em cima. Obrigado. Joga o braço em cima. 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 Miguel. Queria só fazer uma pergunta. Diga. Quanto tempo é que são as tuas atuações normalmente? Começam. Eu tenho vários tipos de espetáculos. Tenho, por exemplo, de inverno principalmente. das dez da noite às cinco da manhã. Caramba. Depois tem feiras no verão e coisas maiores que é uma horinha de espetáculo. Olha, o que eu precisava depois da quarentena era mesmo das dez às cinco da manhã até dançar e queimava as calorias todas que vinha aí durante a quarentena. É maravilhoso isto. Obrigado. Miguel. Epá. Tu tens uma energia. Uma coisa. Ainda não ouviu nada. Isto ouviu. Isto ouviu. Cinco horas de espetáculo. Espetáculo. Cinco horas. O espetáculo ao vivo não o vivo, não é? Mas um dia você calha tudo num casamento. Você diz assim. Não. Este gajo está maluco. Fogo. Este gajo. Até no casamento é. Sim. O casamento é. É o melhor dia para casar. Sem sofrer. Nenhum gosto. Oh Miguel. Sabes o que é? Exato. Há várias coisas que eu gosto em ti. Primeiro tu estás a conseguir aproveitar esta oportunidade para vender os teus serviços todos. Estás a perceber? Casamentos. Não é? Boa Miguel. Acho. E é isso mesmo. Já agora para ajudar. Onde é que as pessoas te encontram Miguel? Redes sociais. Facebook Miguel Bravo. Instagram Oficial Miguel Bravo. Oficial. Não vão ao falso. Vão Oficial. Não é que já. Miguel. Eu sempre achei e continuo a achar que ser entertainer é um talento que às vezes não dão o devido valor. É complicado. Ainda por cima porque tu vais ter que ter esta energia quer te apeteça quer não te apeteça. E há uma coisa que as pessoas esquecem quando uma pessoa está a fazer isto tem que vir lá dentro e tu tens uma energia que tu contagiaste. Isto é Portugal. Isto é um talento em Portugal. Tu passas ali sete horas a animar. Opa. A única vez que eu vi alguém com essa energia. O Manel. Ele fazia festas da Real também quando era novo. Casamentos às vezes um ou outro. É. Olha. Eu gostei imenso e acho que ganhaste vários fãs. Um dos fãs que eu vi a alegria. Manuel. Vamos lá. Vamos lá. Ele fala por ele, por mim. É maravilha. Oh Miguel. Tu de facto tens a noção de entretenimento. Cantar é zero. Isso nem existe. Mas também não é preciso. Pois viste. Pois se eles marcam e remarcam não é preciso. Está a ver. És um animador por excelência. E portanto a tua ação valeu por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E és um bem disposto. Muito obrigado. É tu és sem dúvida um animal de palco. Ó Vlad, tu dominas aqui. Tu pões toda a gente a dançar. Mesmo sem cantar, como diz o Manel. Mas claro que Got Talent também tem a ver com entretenimento. E esse, tu dominaste-o completamente. E és um espertalhão que sabes responder a tudo. Pergunta. Olha, mas és muita gira. É muita gira ela aqui. Olha, olha o espertalhão. Olha, olha o Miguel. Olha, olha o Miguel. Miguel. É gira e caçada. Eu não sou ciumente. Olha, neste momento está alguém a vir a Inglaterra para Portugal. O Miguel, eu acho que deu para ver que tu me contagias totalmente. Claro, claro que sim. E que eu não consegui ficar aqui sentada. e que te achei super divertido. Toca mais uma. Toca mais uma. Só mais uma. Vamos embora. Para número um. Agora toquei com um ritmo e agora vou tocar com o outro. Porque isto tem aqui vários ritmos. É para vocês verem que isto não é sempre igual. Claro, claro, Miguel. Mostra a tua gama. A tua gama. Bora lá, bora lá. O público outra vez. Homens, homens aí. Virem-se para a mulher que estiver à vossa frente e perguntem já. Qual é o melhor dia para casar sem sofrer e o desgosto? O 31 de julho porque depois entra a gosto. Quero ver, quero ver. Qual é o melhor dia para casar sem sofrer e o desgosto? Olha, o 31. Isto é Miguel Bravo e suas bailarinas porque depois entra a gosto. Instrumental. Ei! Ei, está ele. Com a gente. Mas sabe uma coisa? Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu queria casar. Mas já pode? Já correu, não encontro outro rival com quem eu queira ficar. Vai! A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ainda só dá a via de esperança de um dia voltar para te abraçar. Só que agora eu vou te explicar. Como não podemos dar beijinhos nem abraços para terminar, vou deixar este refrão lá para casa. Olha. Não deis beijinhos não, nem des abraços. Desinfeta as mãos que é o teu primeiro passo. Não deis beijinhos, não des abraços. Desinfeta as mãos que é o teu primeiro passo. Obrigado! Tudo bem! Se a casa cai... Já está a fazer parte? Já está-te a gravar? Muito bem! Obrigado, obrigado. Se a casa cai... É bem, eu acho que nós temos que continuar com o programa. Claro, claro. Porque eu acho que tu continuavas aqui agora aos próximos três dias de audições. Para cinco horas pelo menos, não é isto? Podia durar... Continuava aqui. Oh Miguel, Deus te empante, a sério, obrigada. Por nos dar mais um bocadinho da tua arte. Com amizade e mesmo com muita prejança, o meu voto é não. Obrigado. Oh Miguel, Miguel, isto começou mal. Mas olha, vamos já empatar, o meu voto é sim. Obrigado. Está um Miguel, e passo a bola para a Sofia. O meu voto é sim. Obrigado. Miguel, a pessoa que vai decidir era a pessoa que estava indecisa. É uma pessoa que tu te fizeste descaradamente, sendo ela casada. Estou por cima. Miguel, estão muitas coisas em jogo neste momento. Verdade. Tens dois segundos para me convencer. Isso Miguel, vem. Vem viver a vida, amor. Que o tempo que passou não volta não. Quero ouvir. Sonhos que o tempo apagou. Mas para nós ficou esta canção. Peço silêncio na sala. O meu voto é sim. Obrigado. 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 Obrigado.